Música Banda Marcial Ana Lúcia Castelo Branco Sigla, Fanalcine Categoria, Marcial Até Combartino Município, Brejões Fundada em 15 de maio de 1999 Presidente, Sérgio Almeida Marques Regente, Sérgio Almeida Marques Dirigentes, Sérgio, Isaac, Diego, Walter e Charles Orientador de linha de frente, Diego Araújo e Charles Clay Corelógrafos, Charles Clay e Diego Araújo Mó, Tarique Figueiredo Sampaio Repertório, Repertório Variado, Arranjos da Década Batista Adaptação de Sérgio Marques e Isaac da Paz Agradecimentos a Deus, aos alunos, pais A Prefeitura Municipal de Brejões, a Secretaria de Educação e a todos os colaboradores da banda Em especial aos fundadores, Sérgio Almeida Marques, Walter de Oliveira Souza e Neide Celeste E ao nosso eterno calmo, obrigado por tudo e onde estiver Fanalcine é força, raça e determinação Fala, histórico, banda tetracampeã baiana pela FAB Fanalcine, em julgamento Boa noite! 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 Boa noite!